E aí galera, bem vindos a mais um vídeo de GTA V Online A gente acabou de receber mais um convite aqui Pra uma missão Essa missão precisa de 4 jogadores E só tem 3 E não deu certo, provavelmente alguém desistiu da missão Então vamos pro online Vamos pro modo livre Acabamos de receber mais um convite A gente vai abrir o celular E vamos aceitar Do Martin Madrazo Beleza, essa a gente pode fazer sozinho Vamos deixar normal, submetralhadora Colete que já estamos usando E vamos confirmar Jogar Aqui A gente tem que ir até a fábrica Vamos pegar o carro que estiver mais próximo Soar o alarme do carro Mas não tem problema não É só sair rápido Você começa a dirigir Daqui a pouco ele para o alarme E aí, já parou Então vamos lá pra fábrica Maibatsu E aí o Martin vai dando algumas coordenadas Você pode olhar depois Você pode olhar depois Agora é claro, tem que prestar atenção no trânsito Aqui o online para o modo normal Não muda nada A questão da dirigibilidade Esse carrinho que a gente pegou aqui é até rápido Vamos conseguir chegar bem rápido na fábrica Vale lembrar que sempre que tiver uma missão dessa Eles mandam você chegar em um ponto Nunca vai direto ao ponto Sem parar um pouquinho antes de chegar lá Porque as vezes quando você chega lá Tem inimigos Então se você for direto lá A gente já começou a ver Os pontinhos em vermelho são os nossos alvos Já tem um se movimentando Então a gente vai pegar o que está se movimentando primeiro Vamos tentar acertar o motorista Ele tem muita sorte A gente não conseguiu Mais uma vez Esse cara teve muita sorte Ele sempre passa do lado Bom, felizmente a gente não tem tempo Para terminar Então vamos lá Que dá para Já acertamos dois tiros no cara O cara é o que? O super-homem? Acertamos os dois pneus do cara E o cara continua correndo Não só ele é o super-homem Mas o caminhão dele também Tem super-poderes, né? Sei lá Ele está com os quatro pneus só na roda Não é possível que esse bicho continue andando É, realmente esse cara aqui é ninja Ele não tem só super-poderes não O bicho é, sei lá Caramba Caramba, o cara está fazendo a gente andar a cidade inteira Não é possível Morre Mais um tiro que a gente acertou no cara Vamos ver, né? Quantos tiros o caminhoneiro precisa para se entregar? Agora, como é que um caminhão corre todo cheio de bala? Até que enfim Bom Agora vamos conseguir detonar esse caminhão Vamos jogar uma granadinha aqui Beleza Bom, um já foi, né? Vamos atrás dos outros Beleza Estamos chegando aqui perto do estacionamento dos caminhões Opa Tem alguém atirando na gente De onde que vem esses tiros? Ah, tem inimigo aqui Vamos pegar a metralhadora Tem mais de um inimigo O legal é que quando você mata os inimigos você também ganha uns pontinhos, né? Uns RPs Ó, o camarada aqui na frente, ó Eu nem vi Os caras parecem que são invencíveis O cara cai, eu tenho que atirar de novo? Tem que ter muita munição, tem que estar preparado para o negócio Senão não consegue, não Esse aqui já era Aquele ali está resistindo, mas já foi também Bom, beleza Vamos lá Esse vídeo aqui está ficando muito longo Eu vou fazer em duas partes Até a próxima, galera Tchau, tchau